Olá, tudo beleza? Rodrigo Gireldelli aqui por um vídeo um pouco diferente hoje. Eu não sei se você tem acompanhado o canal, ou às vezes no e-mail, que de vez em quando eu posto vídeos direto lá do Paraguai. Eu sou sócio numa empresa chamada BrasPartner aqui e lá no Paraguai também, onde a gente ajuda empresários brasileiros a expandir os seus negócios, a basicamente reduzir seus custos de produção, instalando indústrias, fábricas no Paraguai. E existem alguns incentivos no Paraguai que são muito interessantes, como a Lei 6090, o regime, o famoso regime de maquila. E a gente ajuda através de uma consultoria que nós temos aqui no Brasil. A gente desenvolve os planos e lá no Paraguai a gente implementa os planos. Nós somos em três pessoas, eu, o Cláudio e o Wagner. E a gente, através de vários outros parceiros, a gente pode reduzir os custos para você que tem uma indústria, que tem uma fábrica e está pagando muito imposto, e está pagando um custo muito alto com encargos trabalhistas, esse tipo de coisa. O Paraguai oferece alguns benefícios, algumas oportunidades muito interessantes. Agora veja, essa não é uma oportunidade para quem quer comprar produto importado no Paraguai e trazer. Não é disso que eu estou falando. Por quê? Porque se você quer comprar um produto importado no Paraguai, a sugestão é que você importe direto da origem. Por exemplo, você vai comprar produto chinês no Paraguai para trazer, ali na fronteira, em Cidade de Leste ou em Salto do Aguairá, não compensa. Não compensa. Por quê? Porque aí não tem benefício, porque o produto não é Paraguai. Só existe benefício no Mercosul quando o produto é Paraguaio. E para o produto ser Paraguai, ser considerado Paraguaio, ele tem que ter 40% de valor agregado dentro do Paraguai. Então você pode até importar produtos extrazona, dentro do Mercosul ou fora do Mercosul, mas tem que produzir, tem que beneficiar 40% dele, agregar 40% de valor dentro do Paraguai para ele ser considerado made in Paraguai. Se ele for considerado made in Paraguai, aí ele não tem o imposto de importação, porque ele se torna um produto Mercosul, então ele não tem produto de importação. Quando isso é viável? 1. Se você tem alto custo de mão de obra para produzir no Brasil. 2. Se você paga uma alta carga tributária no Brasil. 3. Se você gasta muita energia, se você tem uma demanda de energia elétrica muito grande na sua empresa. E alguns outros benefícios que não dá tempo de falar aqui no vídeo. Mas essas três são os principais motivos, digamos assim, que pode ser atrativo instalar uma empresa no Paraguai. Certo? Lembrando, isso é para quem? Essa oportunidade é para quem? Essa oportunidade são para empresários ou futuros empresários que querem investir montando uma empresa, uma indústria, uma fábrica, ou levando parte da sua fábrica, dá para levar máquinas também, para o Paraguai e produzir produtos lá. O mercado está aqui no Brasil, compensa produzir lá num custo mais barato, num custo mais baixo. É mais ou menos o que os Estados Unidos faz com o México e mais ou menos o que o mundo inteiro faz com a China. Aproveita os benefícios de um custo de produção mais baixo para ganhar competitividade. Se você está estrangulado com a competitividade dos seus produtos, essa pode ser uma excelente oportunidade. Certo? Bem, existem muitos mitos em relação ao Paraguai, que o Paraguai é terra de pistoleiro, que o Paraguai não é seguro. São muitos mitos. E a gente trabalha para desmistificar isso e mostrar se é uma oportunidade ou não, se é bom ou não. Preto no branco, tudo certinho, dentro da planilha. Então é isso que a gente faz. Bem, qual que é o convite aqui? O convite é para uma missão. Nós vamos levar alguns empresários para o Paraguai. Nós já fazemos isso a cada três ou quatro meses. E a próxima viagem vai ser dia 11 de julho de 2016. Então eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas se der tempo, você é nosso convidado. Existe um custo para você participar e nós ficaremos dia 11, 12 e 13, lá no Paraguai. Nós sairíamos a partir de Cidade Leste, Foz do Iguaçu, a gente se encontra, vai para a Cidade Leste e daí nós vamos no primeiro dia, no dia 11, parar em algumas maquiladoras e um centro de produção de artigos de madeira e nós vamos de ônibus, o ônibus próprio da missão com todos os empresários até Assunción. Dorme em Assunción. No dia 12 e 13 existe uma agenda ali intensiva de atividades. Visitar o Ministério da Indústria e Comércio, visitar o Consulado Brasileiro, visitar fábricas ao redor de Assunción, o Porto. O Porto eu não sei se vai visitar ou não, mas tem que ver com o Wagner como é que está a agenda certinha. Universidade Heidelberg, World Trade Center, enfim, várias formas de entender como é que funciona o Paraguai, quais são as oportunidades que tem ou que possa ter para você no Paraguai e quão seguro isso é e como desenvolver essas oportunidades. Lembrando, não estou falando de compra e venda, não é ir lá no Paraguai e comprar produto lá, isso aí é sacoleiro, é regime de RTU, a gente brinca, se não pagar imposto é muamba, não é disso que eu estou falando. Estou falando para você que é empresário e quer levar sua fábrica para o Paraguai para reduzir custos ou quer levar parte da sua fábrica para o Paraguai para reduzir custos ou quer aproveitar uma grana e quer aproveitar a oportunidade montando uma indústria, uma fábrica no Paraguai para explorar e o mercado, apesar de ter o mercado no Paraguai interessante, similar ao mercado de Santa Catarina, um pouco menos, a gente sabe que o mercado maior está no Brasil. Então a ideia é produzir no Paraguai custos mais competitivos e mandar para o Brasil. E vai ter também uma feira, a Expo Paraguai, que nós vamos visitar, eu não sei bem se é no dia 12 ou dia 13, se não me engano é dia 13. Bem, tem um link aqui em algum lugar que você vai clicar e você vai ver todas essas informações que eu estou falando de uma forma mais solta, você vai ver bem estruturada e quem pode cuidar desse teu atendimento, caso queira, é o Cláudio. Então tem o Cláudio Gomes, que é o nosso consultor, meu sócio, especialista nisso. Tem o telefone dele ali embaixo, o e-mail é cláudio.braspar.org ou clica aí no link, você vai ter todas as informações na descrição aqui do vídeo, deve ter também. Você já pode mandar um e-mail, liga no escritório que ele vai te atender, o fluxo de ligação está bem intensivo, se o telefone estiver ocupado, você liga de novo, ou melhor ainda, passa o e-mail e deixa o contato que a gente pode retornar para ti. Beleza? Então é isso, um vídeo um pouco diferente, a gente geralmente fala de importação da China, mas também a gente está no ramo de negócios, de desenvolver negócios, ajudar empresários a desenvolver negócios de comércio exterior, negócios internacionais. E o Paraguai é uma grande oportunidade, especialmente para quem se atentar para isso agora, porque em função de questões históricas e de preconceito, o brasileiro não está explorando muito essa oportunidade, e quem chega primeiro bebe água limpa, não é verdade? Então é isso, Eu sou o Rodrigo Giraldelli, muito obrigado pela sua audiência até aqui, clica no link, pode deixar o comentário aí se quiser também, compartilha esse vídeo com alguém que tu acha que vai gostar, e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus